Tomaram um chazinho de camomila de América e Náutico. O que que aconteceu que você não gostou, Toledo? Ô Leopoldo, eu nem culpo o Anderson não, porque realmente o grupo tem suas limitações. Mas um time muito sem pegada, né? O Náutico horroroso. Eu nunca vi um time tão ruim do Náutico na minha vida. E o América não soube aproveitar, era pra ser três pontos na mão. O Mateuzinho não atuou bem, teve a chance. O Pilar, centroavante, coitado, não recebeu nenhuma bola. Não teve culpa nenhuma o Pilar, porque o meio de campo não levou, né? Tem o Rui que jogou até bem. Você não falou que não tinha nenhum chute? Aí teve um chute a gol, né? Um chute a gol, né? Muito pouco. O time do Náutico tava na retranca no começo, com medo do América. Sabe, aí no segundo tempo até o Náutico começou a acreditar. Porque o América não tava atacando. Então é o seguinte, pode ter aquele peso da estreia, né? Olha que jogo. Mas o Náutico tava muito cansado, viu? Porque teve jogo no meio de semana. E o Náutico tá numa crise financeira enorme. O Náutico, Sérgio, tiraram muitos jogadores dele do próprio campeonato do Pernambucano. Então ele piorou muito, depois do Pernambucano, que ele já não foi bom. Você não está vendo torcedor, porque o Náutico tá cumprindo uma punição. Eu achei que era alguma parceria com a torcida do Cruzeiro. Não, tem parceria com o Cruzeiro, por quê, meu filho? E ele, olha só, no final, quase que o América ainda toma gol no contra-ataque. E o Náutico disputou lá o terceiro lugar, né, Sérgio? É. Ele nem as finais do campeonato do Pernambucano não foi. E esse time que disputou o terceiro lugar do Pernambucano piorou, Léo. Pois é. É, do amor de Deus, me ajuda. E por isso que a torcida havia invadido, né, o campo no jogo com o Oeste. E por isso o Náutico tá sofrendo essa punição aí. Me preocupa muito, me preocupa muito a questão do América não ter agressividade nenhuma no ataque. A gente não vê o América criar jogadas que possam virar gols e ganhar a partida. Então o Enderson tem que colocar esses caras que estão chegando aí. É Bill, é Cabral, o que é? O Enderson. O Doar melhora bem, doutor Léo. Aí, ó, o gol foi um gol perdido no segundo tempo, foi só esse aí do Felipe Amorim. É, eu acho que o Enderson tem que dar uma mexida. E, Enderson, você tem que repensar alguns jogadores. Pelo amor de Deus, o Juninho corre muito, mas produz muito pouco. Vão olhar pro pessoal da base, cadê o Christian? O Christian que entrou bem, fez gol, jogou demais. Não pode pôr, vão pôr o Christian nesse meio de campo aí. Vai ter que colocar a mão no bolso pra reforçar esse time, Toledo? É, tem alguns jogadores que vieram e não estrearam ainda. Bill, o Luan, né? O Lima. Mas assim, eu nem culpo o Enderson também. Porque ele olha pro bando, não tem o que mexer. A gente tá pedindo o Mateuzinho, ele pôs. E o Mateuzinho não jogou. Pôs o Pilar. Então, quer dizer, é uma situação difícil. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.